Porto Alegre terá um novo sistema para estacionamento na área azul. O modelo será digital, sem a necessidade de colocar o comprovante no painel do carro. Tanto o pagamento quanto a fiscalização será através da placa do veículo, que deverá ser digitado no parquímetro. A empresa responsável pelo serviço tem até 60 dias para iniciar a implantação dos 220 novos terminais. A tarifa vai custar R$ 2,10 a hora. 43 alunos de escolas municipais e estaduais de Lajado participam do projeto Adolescente Legal da UCEPRO. Samuel está há 5 anos, já aprendeu vários instrumentos. Como todo aluno, a gente começa pela base, que é a flauta. Agora eu já estou lá na orquestra da minha escola, toco bateria, a gente se apresenta. É muito bom, porque a partir disso, tu consegue ter um futuro muito bom pela frente. Nas aulas de música, o aprendizado é muito mais que apenas tocar instrumentos. Aqui, os sons da flauta, da bateria, da guitarra, são caminho no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Eles se ocupam, eles mantêm o aprendizado, a questão relacionada a manter-se num ambiente saudável. Esse projeto funciona de uma forma multistrumental, simultânea, pode ver o coletivo. É sempre assim. Então, na mesma sala vai ter, certas vezes, três bateristas estudando, dois saxofonistas, várias flautas, cada um estudando uma música que está querendo dar uma organizada. Imagina um furdunço, uma barulheira dessa toda, entre aspas, e tu tem que se concentrar ao máximo ali. Então, tu direciona eles para ter foco, muito foco, esquece o resto e tu tem que estar ali. Hoje tem 17 vagas disponíveis para estudantes de escolas públicas da cidade. As aulas são em terças e quintas-feiras no Colégio Castelinho. Uma experiência muito boa.